E aí, pessoal, de volta aí, vamos lá treinar mais um pouquinho. Bora, então, edital, itens destacado, mais uma vez aqui, eu vou trazer dois itens pra vocês, ó. A regência e a crase. Na verdade, o assunto é sobre crase, né, mas como, é, pra você identificar a crase, você precisa conhecer a regência, né, então, por isso que a gente vai analisar os dois aqui, os dois itens. Vamos lá. Para atender os padrões, escrita formal, português, observando-se a norma padrão, o acento grave, indicativo de crase, deve ser empregado, vamos lá, pausa o vídeo, tenta responder a questão e eu venho com a resposta e os comentários de cada uma delas. Tá valendo. Letra A, tá vendo o que tá destacado aqui, ó, o que tá errado aqui? Não, o que tá errado é o seguinte, ó. A velha senhora tem o olhar atento, aquilo que é atento é atento a algo, a alguma coisa. Observe que esse A tá no plural, então ele é um artigo, né, pra concordar com belas. A preposição A do atento aqui, que é o termo regente, somou a esse artigo AS. Então, virou aqui, ó, o acento indicativo de crase. Letra C é correta. Vamos dar uma olhadinha nas outras opções? Olha o que tá errado aqui. Na verdade, não errado, mas o comentário, né? A passagem a qual descrevi, né? Então, aqui, ó, opa, quem descreve, descreve algo. Então, esse A aqui, ó, ele é só um artigo pra concordar com passagem. A passagem que descrevi. Quem descreve, descreve algo, você pode trocar o que por a qual. Então, esse A, só o artigo, não tem preposição. Não havia ninguém na rua quando amanhã se descortinou. Quando alguma coisa se descortinou, aqui no caso seria amanhã. O quando não exige preposição. O amanhã admite artigo. Então, tá aqui o artigo, ó, feminino singular. Meu irmão demonstrava surpresa sempre que via as grades. Quem vê, vê alguma coisa. As grades é o objeto direto desse verbo, sem preposição. E, por fim, a última, ó. Nós temos aqui, a partir de, a partir de é uma locução prepositiva. Mas é uma locução prepositiva que apresenta um verbo. A partir é verbo. E antes de verbo, você lembra, né? Não tem acento indicativo de classe. É isso aí. Fechamos aí mais uma aí. Bons estudos pra vocês. Fica ligado que tem mais vídeo. Não acabou ainda não, hein?